Canal Chakra Justo, mais um vídeo pra você aqui no canal, mostrando aí esses pés de eucalipto, olha só, bem grandes, bem altos, tem pés de eucalipto ali com mais de 30 metros de altura, inclusive, esses dias teve uma chuva muito forte e acabou derrubando um pé de eucalipto, passou ali na fiação elétrica que fica ali do lado, arrebentou ali os cabos de alta tensão e deu maior trabalho aí pra consertar o problema. Então não é recomendado plantar perto da rede elétrica e também perto de muros, aqui na verdade os eucaliptos já estavam aqui na beira da cerca, a companhia de energia elétrica colocaram os postos ali perto do eucalipto, então sempre quando cai, eles tem que vir aqui resolver o problema. Mas vamos lá pro assunto de hoje, mostrar aqui pra você ver essas folhas de eucaliptos, bem verdinhas, tem sementinhas aqui também soltando, olha, peguei um galho ali pra você ver, olha só a saúde das sementes, tá no ponto aí pra retirar pra plantar, tá vendo? Sementinha ali dentro, e aproveitando aqui eu vou responder o pessoal, que a galera teve algumas dúvidas aí, outro dia eu gravei um vídeo aqui, mostrei um pé de eucalipto, me perguntaram se é verdade que as folhas do eucalipto tem algum benefício pra saúde. Então é o seguinte, as folhas de eucalipto tem sim, muita gente utiliza aí principalmente no tratamento de gripes, rinite, sinusite, amigdalite, usa também pra combater asma, bronquite, nariz escorrendo, é bom também pra pneumonia, febres, vermes no intestino, acne, ajuda também aí no mau hálito, pra pessoas que tem problema de mau hálito, é muito bom, ajuda também aí pra quem tem dor muscular. A folha de eucalipto também é anti-inflamatória, expectorante, aumenta muita imunidade pra quem tem problema de imunidade também, é um vermífico natural, tem ação antisséptica, só pra você ver aí como faz muito bem as folhas de eucalipto. Muita gente utiliza aí como chás, né, e faz muito bem. Lembrando também que as folhas de eucalipto é utilizada aí como cicatrizante, né, pra algum machucado aí, ela ajuda muito aí como cicatrizante. É antimicrobiana, estimula a memória, concentração, combate o cansaço físico e mental, ajuda a relaxar pra quem anda muito estressado, faz muito bem aí, relaxa bem a pessoa aí. É muito utilizada aí pra fazer aquele chazinho, aquele calmante, a folha de eucalipto faz muito bem pra saúde. Mas é claro, sempre antes é bom você consultar um médico, consultar o seu médico, falar um pouquinho aí sobre a folha de eucalipto, se pode ser utilizada, que ele vai te dizer aí a melhor forma pra você utilizar, né, e vai falar aí pra você se vai fazer algum mal pra você. Então é muito bom você sempre perguntar um médico aí, tá certo? Estou apenas passando aqui alguns dos benefícios que a folha de eucalipto tem. É claro que tem mais benefícios, eu disse aí os principais, só pra você ter uma noção aí que é muito bom. A folha de eucalipto pra fazer aí, é aquele chazinho, né, adoçar, pode usar como adoçante também, e faz muito bem pra saúde. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você continuar recebendo as novidades, todo dia tem vídeo novo por aqui. Se você puder, compartilha o vídeo também nas redes sociais aí, a gente fica muito agradecido aqui, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço, já já tem mais vídeo novo aqui no canal Chacra Justo, e hoje falando um pouquinho aí da folha de eucalipto, né, muita gente inclusive faz até o chazinho, junto com as sementes, com as folhas, esses galhos da ponta, faz o chá com tudo isso aqui. Tá certo? Grande abraço aí, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!